O Saber Direito desta semana é sobre direito ambiental contemporâneo. Apresenta a introdução ao direito ambiental, evolução histórica e estado constitucional ecológico, o direito ambiental e o neoconstitucionalismo, princípio da precaução no contexto das mudanças climáticas, princípio do poluidor pagador e a responsabilidade civil ambiental. O professor é o juiz federal Ilan Presser. Queridos telespectadores da TV Justiça, sejam sempre muito bem-vindos ao nosso ambiente virtual aqui do programa Saber Direito. Nessa aula de número 3, vamos conversar um pouco sobre o papel do Poder Judiciário na concretização das promessas constitucionais em relação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Iniciamos o curso com aspectos introdutórios do direito ambiental contemporâneo, o paradigma socioambientalista, a constituição antropocêntrica, mas com temperos biocêntricos, o direito ambiental com uma concepção ampla nos termos da Resolução Conema 306 de 2002, com elementos sociais, culturais e urbanísticos no que se refere à interação dos recursos ou fatores ambientais, são os microbens ambientais. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre a conversão da norma na experiência, ou como dizia o Frost, do direito ao direito vigente, aquele efetivamente aplicado e realizado no caso concreto. Nessa Seara, um processo democrático, ele convive com um procedimento majoritário de um lado, que é detido por aqueles poderes que têm a legitimidade aurida do voto, mas também pela jurisdição constitucional, que muitas vezes tem um papel contra majoritário na promoção, proteção e defesa do direito de minorias mal representadas pelo processo majoritário, como, por exemplo, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas. Então, nesse sentido, a jurisdição constitucional complementa a democracia, já que a regra da maioria também tem os seus limites, as suas aporias e os seus problemas. Então, nós temos com o Frost a ideia de direito e direito vigente, que é aquele efetivamente aplicado e realizado no caso concreto. E aí, nós já conversamos um pouco do paradigma do Estado constitucional ecológico na aula 2 do artigo 225 como direito fundamental, dos deveres do poder público e da coletividade no caput do artigo 225, aquele direito dever, nós temos o direito ao equilíbrio ecológico, nós e as gerações que ainda nem existem, a chamada solidariedade intergeracional. E aí, o poder público, ele tem os deveres do parágrafo 1º, naqueles sete incisos que conversamos ao longo da aula passada e fizemos essa evolução histórica do direito ambiental. Agora vem a questão, e como é que o juiz vai concretizar isso? Como é que isso se realiza no âmbito prático? Como pode o juiz intervir em políticas públicas? Nós tínhamos, no século XIX, o modelo do juiz oráculo, encastelado em seu gabinete, que produzia apenas a subsunção a partir de uma lógica formal. O código napoleônico, a escola da exegese, o modelo da teoria pura do direito de Hans Kelsen preconizava que o direito é um sistema piramidal, em que a Constituição fica no ápice e aí é feito o controle de constitucionalidade, sendo que o juiz é o boca da lei e a lei para Montesquieu não é nada mais que a relação necessária que decorre da natureza das coisas. Ou seja, a lei está lá, o juiz é um autômato, que vai apenas aplicar a lei, declarar o direito ao caso concreto e não constituir o direito naquele caso concreto. Esse modelo, ele se verificou insuficiente, porque começaram a haver lacunas no ordenamento jurídico, também a questão da verdade judicial, ela é muito difícil. Por exemplo, às vezes a gente estuda na faculdade. Na faculdade, a gente tem muitas vezes uma manualística, aqueles clássicos manuais, por exemplo, o direito civil, eu lembro na faculdade o manual do saudoso professor Silvio Rodrigues, abre em negócio jurídico, o conceito de negócio jurídico, situações importantes, mas de certa forma distantes da realidade, não colocam ali casos concretos. Na verdade, o direito, ele é dialético. O direito tem a tese do autor, a antitese do réu e a síntese que é produzida pelo juiz, que é a decisão judicial. Claro que direito também é teoria. Agora, esses manuais, alguns deles, muitas vezes nos dão a ideia de um certo e errado. O conceito é esse, o conceito é aquele, sendo que, na verdade, a realidade é fluida e cambiante. Já dizia o poeta espanhol Ramon de Campo Amor, não há verdade, não há mentira, tudo tem a cor da lente pela qual se mira. Ou mesmo Drummond, no seu famoso poema, cada um tem o seu óculos, cada um tem a sua miopia, ou seja, cada um tem a sua ótica. Isso fica muito claro nas decisões que são produzidas aqui, no Supremo Tribunal Federal, vaquejada 6 a 5, a questão da precaução em campos eletromagnéticos 6 a 4, e tantas outras decisões, hoje a regra é o dissenso, né? Eu me recordo agora também da decisão que determinou o afastamento de um senador da República, medidas cautelares alternativas na primeira turma, 3 a 2. Isso para demonstrar que todos os lados têm argumentos bons, argumentos razoáveis e que devem ser levados em conta. Mas não é possível uma lógica formal estabelecer uma só verdade, porque o direito é polissêmico, o direito é plural e o direito é um jogo de palavras. E no direito ambiental, isso avulta de forma ainda maior. A superação desse modelo da lógica formal já começou com os positivistas. Hart, que era um discípulo de Kelsen, já começou a questionar. Às vezes há uma incompletude, às vezes há uma necessidade e outra norma. Então, nós temos também Gustav Radbruch com o chamado Exemplo do Urso, que é um clássico exemplo para fundamentar a lógica do razoável. No Exemplo do Urso, diz Gustav Radbruch assim, numa estação de trem na Alemanha, nós temos uma placa proibida a entrada de cães. Essa placa, se for interpretada literalmente pela lógica formal, proíbe a entrada de todos os cães e só eles. Então, eu vou lhes dar dois exemplos que vão demonstrar a insuficiência da lógica formal. Cão-guia pode entrar? Se for uma subsunção, não pode. Só que aí nós estaríamos fazendo com que o cego também não possa utilizar o transporte público. E um lobo pode entrar? Um urso pode entrar? É claro que se o cão não pode, o lobo, o urso, um animal domesticado não pode, o lobo, o urso ainda pior, a fortiori, digamos, com mais razão não pode. Mas se formos a letra fria da proibição, são só cães. Então, pela lógica do razoável, que tem a proporcionalidade com adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, fica estabelecido que cães-guia são uma exceção razoável à regra. Porque, do contrário, aquele que tem a deficiência visual ficaria impedido de entrar no trem e o urso não poderia entrar. Nós temos uma questão interessante no que se refere ao meio ambiente, que é essa questão da deficiência, olhada sobre uma perspectiva inclusiva, em que o espaço ambiental seja isento de barreiras. O Supremo julgou isso no que se refere ao meio ambiente artificial, o direito à educação inclusiva, para que os deficientes possam estudar nas escolas particulares, sem pagar mais por isso, porque as verdadeiras deficiências de nossa sociedade, nos termos do entendimento do Supremo, são justamente os preconceitos que temos. Há uma famosa frase de Boaventura Souza Santos, que é uma pedra de toque no que se refere ao direito ambiental contemporâneo. Nós temos o direito de ser iguais, quando a diferença nos inferioriza. Mas temos direito a ser diferentes, quando a igualdade nos descaracteriza. Então, nós temos no que se refere ao meio ambiente cultural, um pluralismo, e no que se refere, por exemplo, ao desenvolvimento sustentável, falávamos que ele harmoniza crescimento econômico, preservação ambiental e justiça social. E aí, a justiça social, nessa situação de igualdade, que nós fazemos referência e cuidado social, aqui todos têm que ser iguais, igualdade e indignidade. Mas no que se refere aos elementos socioculturais, aos diferentes modos de criar, fazer e viver, de que fala o 216 da Constituição, aqui nós temos direito a ser diferentes, sim. Nós temos toda essa discussão com a globalização, a questão da realidade local, a Constituição de 88, ela não quer produzir um assimilacionismo, um integracionismo de matriz colonialista, como fazia a Lei 6.173, o Estatuto do Índio. Por isso, boa parte do Estatuto do Índio não foi recepcionado pela Constituição, pois não se quer esse assimilacionismo, não se quer impor a verdade ao grupo hegemônico, justamente por isso existe o Poder Judiciário, para atuar de forma contramajoritária na defesa de direitos e minorias mal representadas. Por exemplo, nós não temos um parlamentar indígena. O Poder Judiciário, como a gente vê a lógica do razoável, o constitucionalismo, ele trabalha numa sociedade complexa, plural e pós-industrial, em que nós não temos verdades absolutas. Nós temos uma forte carga de princípios, com a centralidade dos direitos fundamentais, com a Constituição se espraiando por todos os demais ramos do ordenamento, com os princípios influenciando a criação das normas pelo Poder Legislativo, também pelo Judiciário nos casos concretos. Em situações excepcionais, até o Judiciário tem essa função anômala de legislador positivo, como se deu, por exemplo, no que se refere à permissão de aborto de fetos anencefalos pelo STF. Então, nós temos aí também um caráter de centralidade, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, uma discursividade e uma lógica argumentativa. Então, como vai ser estabelecida a verdade, se há tantas possibilidades, e isso no direito ambiental mais ainda, porque a tolerância de ecossistemas é sempre incerta, os conhecimentos científicos se alteram. Vejamos o recente julgamento do STF sobre o amianto crisotila, diz que a norma do artigo 2º da Lei nº 9.055, de 1995, ela passou por um processo de inconstitucionalização, à medida que os conhecimentos foram avançando, se verificou tanto a possibilidade da utilização de sucedâneos ao amianto crisotila, como o alto teor carcinogênico dessa substância, que já é proibida em vários países. Então, as leis estaduais, elas foram tidas como constitucionais, por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul, também o município de São Paulo, porque a União, nesse campo, edita normas gerais. Mas aí, como a norma do artigo 2º se tornou inconstitucional com o tempo, aí prevalece a norma do Estado. Então, a gente vê que o direito ambiental, ele tem também uma outra característica. Prevenir é sempre melhor que remediar, né? Nós temos que ver onde nós estamos, onde nós queremos chegar, e o que precisamos fazer para sair de onde estamos e aonde queremos chegar. Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil, antes da COP21 Acordo de Paris, tivemos uma reunião com a então presidente do Brasil, com o então presidente dos Estados Unidos. E o Brasil apresentou suas metas de ter mais energia renovável, com exceção das usinas hidrelétricas, porque as usinas hidrelétricas têm um alto potencial, muitas vezes, de destruição socioambiental, como se verificou, por exemplo, em Belo Monte, em Giral, Santo Antônio. Há muitas externalidades negativas causadas pelo empreendimento hidrelétrico. Há superpopulação, com posterior aumento do desemprego, aumento da violência, alcoolismo, prostituição, especulação imobiliária. Então, tem que ser pensadas medidas compensatórias, mitigadoras e de controle, adequadas para que não haja um desequilíbrio. É aquela ideia do desenvolvimento sustentável. O crescimento econômico, ele deve ser sustentável. O que isso quer dizer? Ele deve, como um carro, o carro deve andar sem que quebre as portas, sem que solte os pneus, deve andar de uma forma que a estrutura dele aguente essa locomoção. E aí, por conta dessa ideia de que prevenir é melhor que remediar, até porque, muitas vezes, é fato que é até impossível remediar o dano ambiental, ou serão necessários muitos anos, como, por exemplo, no desastre de Mariana. A chamada tutela inibitória tem uma coloração muito especial no direito ambiental, que é a tutela preventiva, de impedir a ocorrência do ilícito. Então, vamos dar esse exemplo de um empreendimento que vai afetar um território de um povo indígena, no artigo 231 da Constituição, ou um povo e comunidade tradicional, ou quilombolas do artigo 68 do ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias. Como estabelecer aí a melhor harmonização de todo esse plexo de interesses que está envolvido, a geração da energia elétrica que permitirá o crescimento do país, e a manutenção dos diferentes modos de criar, fazer e viver. Pode ser também linhas de transmissão de energia, uma estrada que passa ao lado de um mar indígena. Isso porque, quando a gente passa a rodovia, a BR-163, que liga Cuiabá-Santarém, é um exemplo disso. Inclusive, a flona do Jamanchim fica, lá nessa BR. A gente vê nos mapas que aumenta muito o desmatamento quando passa a BR. Aumenta a exploração agrícola, na Amazônia também a exploração de pecuária, muitas vezes em áreas extensivas, com derrubada ilegal de matas, sem preservar a reserva legal. Então, a tutela inibitória tem uma especial coloração. Por exemplo, impedir o leilão, impedir o início do empreendimento. Outra ideia que pode ser explorada no que se refere ao papel do Poder Judiciário para a concretização dessas promessas constitucionais, visando a efetividade, porque Bob já dizia no livro era dos direitos, né? Os direitos humanos, e aí vale para os direitos ambientais, que é um bem de uso comum do povo no sentido de uma titularidade difusa, os direitos ambientais já são muito justificados nos livros de direito ambiental, em decisões judiciais. Agora, eles precisam ser implementados, precisam ser efetivados, efetivados, precisam ser cumpridos em cada caso concreto. E esse é o desafio que nos coloca. Fazer do melhor arcabouço normativo que temos, e é reconhecidamente tido como muito avançado por outros países do mundo, a melhor experiência, a melhor concretização prática, para que nós possamos realmente avançar nessa temática, né? A ideia de Ross, direito e direito vigente, aquele efetivamente aplicado aos casos concretos. Então, a norma, o texto normativo, melhor dizendo, ele é uma letra fria, né? Ele depende muito de como a comunidade reconhece o direito ambiental, e essa noção de pertencimento ao meio ambiente, ela vem com a educação ambiental, com a informação, com a possibilidade de reação, com a transparência, com os atos do poder público ocorrendo sob a luz do sol, com clareza, com a elucidação dos custos e dos benefícios, para que haja implicação dos afetados da coletividade. Então, é sempre melhor que o direito ambiental, ele seja espontâneo. A sustentabilidade na era do antropoceno, a questão da necessidade de uma economia circular, depende da consciência de cada um de nós. ocorre que nem sempre é assim que se realiza. E aí nós precisamos do Poder Judiciário, não só para resolver conflitos de forma heterônoma, impondo a solução de cima para baixo, mas também de forma autônoma, incentivando a realização de práticas conciliatórias. Há muitos casos difíceis em que a solução autônoma é muito melhor. Primeiro que o Poder Judiciário, às vezes, não tem condições de dar cobro a todas as demandas que chegam a ele. E segundo, que muitas vezes são relações de caráter continuado, e aí só uma sentença não vai gerar pacificação social, ela só dá uma resposta a um pequeno problema que provavelmente vai ocorrer de novo no tempo. Então, incentiva essa solução consensual, é muito importante. E conciliação não é aquilo que a gente imagina só, de chegar na audiência, tem acordo, não tem acordo. Conciliação é um procedimento muito mais complexo, em especial nesses casos difíceis. O Supremo Tribunal Federal, às vezes, conduz conciliações que demoram meses, são várias rodadas de negociação. A própria Justiça Federal tem exemplos, no sentido de conciliações, que demoraram um ano. Então, nós tivemos o exemplo da desocupação da Fundação Navantino Alves, por exemplo, lá em Minas Gerais, o Anel Viário de Belo Horizonte. Havia famílias que ocupavam áreas ilegalmente. Isso foi sendo negociado ao longo de muito tempo. A questão da Serra da Canastra também, um plexo de interesses envolvidos, a preservação ambiental, aqueles que extraem o queijo da canastra. Todos esses interesses demandam meses de negociação com colaboração de todos os agentes públicos, os poderes executivos, também, muitas vezes, o poder legislativo em um segundo momento, e o poder judiciário coordenando essa realização da conciliação e buscando, de forma equidistante e imparcial, tornar o conflito o melhor possível. Se é tão incerto, se é tão difícil, se cada caso demanda tanto tempo, quais são os paradigmas, as bases estruturais sobre as quais nos fiamos no que se refere ao direito ambiental? As bases estruturais são o artigo 170 e seus incisos, em especial, aquele que fala da propriedade privada, da função social da propriedade, que também pode ser a função socioambiental da propriedade, ou a função ecológica da propriedade, no paradigma do Estado constitucional ecológico, e a defesa do meio ambiente também, com a possibilidade de tratamento diferenciado, conforme o impacto de cada produto e serviço, que é um dos incisos ali do artigo 170. E essa questão do tratamento diferenciado para fins da proteção ambiental, que está no artigo 170, é muito interessante, porque se o serviço ou o trabalho tiver um impacto ambiental diferenciado, ele pode ter um tratamento diferente, tratar os iguais de forma igual na medida em que se igualam, e os desiguais de forma desigual na medida em que se desigualam. E aqui fica chamado um debate, um diálogo entre o direito ambiental e o direito econômico. E agora vamos à nossa primeira pergunta. Como a sanção premial pode ser utilizada no direito ambiental? Laura, muito interessante a sua pergunta, e ela tem tudo a ver com o que estamos a falar agora, do tratamento diferenciado conforme o impacto dos produtos e serviços. A sanção premial, ela é um capítulo moderno do direito econômico que diz o seguinte, basicamente, não se pode incutir só a ética nas pessoas. Então, estou falando aqui que é melhor que a sociedade tenha consciência, a partir dessa consciência, venha a agir de forma a preservar o macro bem ambiental, mas só isso não é suficiente. É preciso estímulos, é preciso que a coletividade seja instigada, estimulada a prestar serviços que revertam em prol de todos nós. E como funciona? Aí nós temos a atuação do Estado no domínio econômico, pode se dar no domínio econômico por absorção e participação, já falamos na aula anterior, e sobre o domínio econômico o Estado regulador, aí a intervenção se dá por direção, que é aquela que todos nós conhecemos, normas legais, normas administrativas que refletem o exercício do poder de polícia nos termos do artigo 78 do Código Tributário Nacional, e aí dizem o que é proibido, o que é permitido. A sanção premial é diferente, ela não obriga nada, ela simplesmente estimula que se faça um serviço ambientalmente correto. Então, por exemplo, nós temos o compromisso de aumentar a energia renovável, como eu lhes disse, com exceção da hidrelétrica. Qual é essa energia renovável? Basicamente, eólica, solar e biomassa. Elas têm ainda um custo nominal elevado. Claro que com a escala, esse custo vem se barateando e ainda vai se baratear muito mais, mas tem ainda um custo elevado. Mas, se considerarmos o custo socioambiental, não é tão alto. Então, qual o custo da usina hidrelétrica, destruição sociocultural, todas as externalidades negativas, todo o problema de extinção de espécies de peixe, perda de biodiversidade, uma enorme área alagada. Então, se levarmos tudo isso em conta, é interessante. E aí, a energia solar, o Brasil tem uma das maiores insolações do mundo e aí nós temos um potencial de gerar 200 vezes toda a capacidade instalada só com a energia solar. Ela tem se intensificado e o município de Palmas, no Tocantins, estabeleceu o programa Palma Solar. Quem colocar placas de energia solar na sua casa vai receber desconto no IPTU. Ou seja, há um estímulo, há uma sanção premial, há um direcionamento para que valha a pena uma correção da equação econômica. A placa de energia solar ainda é cara, não vale a pena, vai valer. Você vai pagar menos imposto. Mesmo o programa pró-álcool. O álcool é renovável, o petróleo não é renovável. Então, vamos dar subsídios ao álcool para que haja uma correção da equação econômica financeira, porque a produção do álcool tem um custo mais elevado. Isso oscila, de acordo com a cotação do petróleo no mercado internacional. Por exemplo, a extração do petróleo do pré-sal. Em determinados patamares, há uns anos atrás, o barril do petróleo chegou a uns 30 dólares. Nem valia a pena extrair petróleo do pré-sal. Em outros momentos, passou de 100 dólares o barril. Aí valia e valia muito a pena. Então, isso tudo oscila. Nós temos várias... A Eletropaulo, ela deu em um período o programa Recicle Mais Pague Menos. Quem reciclar, vai receber desconto na conta de luz. Basicamente, essa é a ideia da sanção premial. Estimular alguém, o pagamento por serviços ambientais também. Quem tem mais reserva legal do que é necessário. Vamos supor que eu tenho lá nos termos da Lei 12.65 de 2012, o Código Florestal. Nós temos lá uma quantidade de reserva legal 80%, ou 35%, ou 20%. Então, eu tenho mais do que a lei exige de mim. Aí eu posso receber por isso. O próprio ICMS Ecológico, em que os municípios, eles recebem por serviços ambientais que prestam, mas se realizarem serviços ambientais relevantes no que se refere às receitas transferidas do ICMS. Então, esse é o modelo da sanção premial. E aí, a sanção premial é a ideia de realização autônoma, de que não seja sequer necessário ir ao judiciário. Políticas públicas feitas por aqueles que têm legitimidade a urida do voto, para que nós tenhamos aí uma realização, uma materialização de direito ambiental. Mas, nos termos, por exemplo, dessa questão do artigo 170, que eu fiz referência, o impacto ambiental dos produtos e serviços, e aí a possibilidade de tratamento diferenciado. Então, por exemplo, o amianto, vamos banir, porque temos um sucedâneo, temos um substituto que não causa câncer. É muito comum esse diálogo da saúde e do meio ambiente também, porque o meio ambiente também é o meio ambiente artificial, não é só o meio ambiente natural. E aí, o juiz vai se valer desse diálogo, do 170, que fala sobre a ordem econômica, e do 225 da Constituição, que coloca um direito fundamental que limita a economia em razão das necessidades da ecologia. Essas são as bases fundantes do magistrado em relação às normas de direito ambiental. Então, nós temos esses paradigmas fundantes aí para a preservação ambiental. O artigo 170, incisos 2, 3, 6, 7, que é a base do desenvolvimento sustentável, o guarda-chuva, sob o qual nascem todos os demais princípios que fundamentam, legitimam e condicionam essa intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, porque se o Judiciário não governa, também não é menos certo que ele tenha o poder, dever de impedir o desgoverno. Mas nós estamos aqui falando muito de dano ambiental coletivo. Tem também o dano ambiental individual, que deve ser apenado. Nós temos várias esferas de responsabilização ambiental sobre a qual o Poder Judiciário tem de se debruçar. Nós temos a independência à distância, essa responsabilidade criminal, que é sempre subjetiva. A responsabilidade civil, que ela tem caráter objetivo, por risco integral, em que não é admitida a alegação descoludente de responsabilidade civil, isso em razão do caráter público e da relevância do bem tutelado, e a responsabilidade administrativa, que é o direito sancionador. Essa responsabilidade administrativa há uma grande discussão, em razão desse dissenso que eu disse que é comum, é natural numa sociedade plural e de risco, se ela é objetiva ou não, a responsabilidade pelo ato sancionador. Ou seja, o direito sancionador vai se aproximar mais da ideia penal de responsabilidade subjetiva, porque mal fere o Estado Democrático, o direito de responsabilidade criminal objetiva, ou vai seguir o modelo da responsabilidade cível. A responsabilidade que é objetiva por risco integral, responsabilidade administrativa, aquela, por exemplo, aplicação de penas pela autoridade administrativa, pena de multa, pelos fiscais do Ibama, do ICMBio. Então, nós temos todas essas esferas de responsabilização. E aí vem a pergunta, para que serve isso? Nós, tanto para o dano ambiental público, quanto para o dano ambiental privado, temos essas bases fundantes que eu fiz referência, e temos também as chamadas ondas renovatórias do processo, que é um livro que fez muito sucesso, de Bryant Gard, Mauro Capeleite, da década de 70, que trata dessas ondas renovatórias do processo. E aí, uma onda renovatória é a justiça gratuita, com mais portas de entrada da justiça. Então, por exemplo, um pescador artesanal que sofreu um dano ambiental, ele pode ir à justiça federal, por atermação, buscar a recomposição desse dano, um segurado especial da mesma forma, uma externalidade negativa decorrente de um empreendimento, por exemplo, ou um incêndio no imóvel lindeiro ao seu, com justiça gratuita no juizado especial. Então, fica assegurada essa possibilidade, mais portas de entrada, e fica colocado o desafio para o judiciário, segundo o relatório do CNJ Justiça em Números, temos mais de 100 milhões de processos em tramitação, o que nos traz o desafio também agora de criar as portas de saída adequadas aos conflitos, que vão se dar com resoluções heterônomas e também com soluções autocompostas à conciliação, às chamadas ADRs, a Alternative Dispute Resolution, forma as alternativas de resolução dos conflitos. Temos também os direitos meta-individuais, o direito ambiental clássico, porque é um bem de titularidade difusa, da geração atual e da geração seguinte. E, por fim, temos o processo adequado, que é onde eu queria chegar. O processo, os instrumentos dele, tem de ser adequados para a finalidade em que ele atua. Então, no direito ambiental, nós temos a tutela inibitória, temos a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, e temos, o processo, ele não deve servir a ele próprio, não é o homem que existe para o processo, é o processo que existe para tutelar esse bem jurídico relevante. O direito ambiental pode ser lido como uma técnica de limitação do político pelo jurídico, no que se refere às políticas públicas, e também técnica de limitação ao direito de propriedade, que não é mais aquele absoluto direito de usar, gozar e dispor. E agora, eu queria falar um pouco sobre essa questão da responsabilidade civil ambiental. O dano ambiental público é imprescritível, o dano ambiental privado é prescritível. Vamos a uma pergunta do nosso telespectador antes. No paradigma neoconstitucionalista, a responsabilidade civil se restringe a uma função repressiva ou tem também função preventiva? Josué, obrigado pela pergunta. Temos aqui também participação de estudantes de Portugal. Então, é o seguinte, essa pergunta é muito inteligente, muito interessante. Por quê? Ela demonstra essa questão do processo adequado e ela é uma concretização, um exemplo de tudo que a gente acabou de dizer. No paradigma neoconstitucionalista, com essa característica de dissenso, de lógica argumentativa a partir da discursividade que dizia Habermas, da ausência de certo e errado, das múltiplas possibilidades, como há tanta incerteza, onde o juiz vai se fiar, quais as bases fundantes? Já mostramos aqui 225, 170, Estado constitucional ecológico, invariante axiológica, substancialismo, macro bem ambiental, equilíbrio ecológico, é inegociável. Todos nós precisamos dele, até porque, sem ele, nós não teremos sequer condições de existência aqui na única casa que temos, que é o planeta Terra, e qualidade de vida dessa existência. Então, é substancial. ocorre que ele tem baixa densidade concreta, é algo muito amplo, que pode fundamentar muitas situações. Recentemente, o STF, ele julgou, por exemplo, o informativo 867, o informativo 830, mineração no Pará. E lá ficou muito claro o plexo de interesses envolvidos. Dê uma olhada depois nos informativos 830 e 867 do Pará. Então, aí havia, justamente, eu vou entrar agora na pergunta do Josué, dessa questão da função preventiva e repressiva. O que a gente tem ali? Há um projeto de mineração onça-puma lá no Pará e há um plexo de interesses envolvidos. Havia medidas mitigadoras, compensatórias e de controle. A atividade de mineração, ela é muito denosa, tanto é que o 225 tem ali o parágrafo 3º que obriga a recuperação da área degradada pelo minerador. Todos têm obrigação de recuperar a área degradada, mas para os demais está na Lei 693881. Para a mineração, é tão certo que a atividade minerária vai causar sensíveis danos ambientais. Quem pega avião vê o que fica depois da mineração, que o minerador tem a obrigação constitucional de recuperar a área degradada. Aí vem a pergunta, essa normatividade tem se convertido em experiência? Nós temos visto várias áreas mortas depois da mineração. Então, tem havido uma fiscalização efetiva sobre isso? Tem ocorrido efetivamente esse mandamento constitucional explícito e muito claro que é a recuperação de áreas degradadas? Então, por causa disso, Josué, a gente tem essa função preventiva também na responsabilidade civil. Ela não é só repressiva. no que se refere ao dano ambiental público e dano ambiental privado que nós acabamos de fazer referência. Como funciona isso? O juiz, quando decide um dano ambiental, pode ser o dano ambiental mais simples de todos, né? Eu coloquei fogo na minha propriedade, atingiu a propriedade vizinha. Qualquer dano ambiental ou algo muito grande decorrente de um empreendimento, como o informativo 867, a mineração, havia o interesse da arrecadação do Estado, o interesse dos direitos dos trabalhadores que lá estavam, dos povos indígenas, da água que se contaminou, muitas vezes, de todos nós também. O peixe que comemos, muitas vezes, tem mercúrio por conta de atividade de mineração. E aí, o Supremo apreciou uma suspensão de liminar, era uma decisão do TRF da primeira região, e aí, essa decisão foi suspensa. O mecanismo da suspensão de liminar, acredito que vocês conhecem, é um mecanismo que não entra no mérito das decisões. Ele, simplesmente, por razões de ordem pública, interesse público relevante, ele suspende até o trânsito em julgado a decisão judicial. Então, muitas vezes, ele fica difícil de ser justificado em relação ao dano ambiental, porque, como dissemos, é melhor prevenir a remediar. Aí, vamos imaginar que é uma decisão judicial que suspende de atividade de mineração. Se essa decisão é suspensa por suspensão de liminar, ela vai vigorar em regra até o trânsito em julgado. E aí, o dano, eventualmente, que ocorrer, se a liminar foi concedida, é porque o juiz entendia presentes os seus requisitos. Perigo na demora e relevância do pleito formulado pelo autor. E aí, o dano sociocultural, o dano ambiental, vai acabar por se consumar, porque, até o trânsito em julgado, infelizmente, o tempo da justiça, da produção de provas, da maturação do processo, do transcurso por todas as instâncias, ele demora. E aí, não seria suficiente para atender o direito ambiental. Nesse caso, fica muito claro em formativos 830, 867 do Supremo, a complexidade dos casos que se apresentam e aí, no caso, o Supremo, também, por uma maioria apertada, entendeu por revogar a suspensão de liminar que tinha sido concedida monocraticamente pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal. Havia razões muito boas dos dois lados, né? A questão da arrecadação, do direito dos trabalhadores e também a questão das minorias afetadas que não estavam recebendo aquilo que lhes foi prometido quando da concessão da licença ambiental. Tudo que foi discutido ao longo do procedimento de licenciamento. Então, quando o juiz decide um caso difícil como esse do artigo 867, do informativo 867 do STF ou qualquer outro, ele olha para trás, vamos imaginar um acidente ambiental, vazamento de óleo da Petrobras, isso já aconteceu, o STJ já julgou como recurso repetitivo ou ainda, por exemplo, a tragédia de Mariana que é por todos conhecida. Nesse caso, o juiz olha para trás, evidentemente com a função repressiva que o Josué fez referência, mas também olha para frente, para frente porque a atividade judicial não é só retrospectiva, ela é perspectiva, ele olha os efeitos colaterais da decisão, olha o consequencialismo, faz a análise econômica do direito, por exemplo, se eu der uma condenação muito baixa, aí não vai haver um desestímulo à reincidência em condutas semelhantes. Como eu disse, não dá para incutir a ética automaticamente nas pessoas. O juiz, ele é também um professor, ele sinaliza à comunidade como ela deve agir para evitar novas lides ou para evitar novas tragédias ambientais. Então, um dos objetivos da responsabilidade ambiental, por exemplo, da responsabilidade civil, é evitar, e também da criminal, por exemplo, a possibilidade de liquidação forçada da pessoa jurídica constituída até não só para a prática de crimes do artigo 24, da lei 9.605 de 98. Então, tem essa função preventiva, sim, de evitar que as tragédias do passado, do presente, venham a se repetir no futuro. O processo não é mais atomizado simplesmente para resolver aquele caso sem qualquer atenção aos efeitos colaterais da decisão, como um juiz oráculo encastelado. Muito pelo contrário, aqueles modelos de Antoine de Garapão que conversamos na aula passada, nós vimos que o modelo atual é da justiça descentralizada da proximidade e da participação, em que o juiz faz audiências públicas, em que o juiz chama a figura do Amicus Curia, que está até agora no novo Código de Processo Civil, positivada e disciplinada, já estava em leis esparsas, porque é uma sociedade aberta de intérpretes constitucionais. A sociedade civil vai ter a implicação da decisão, então ela tem o direito de ser ouvida e de participar da construção dessa solução que vai ser dada pelo juiz ou pela corte constitucional. Também inspeções judiciais, então, por exemplo, nós temos a Amicus Curia em quase todos os julgamentos que falam sobre direito ambiental no STF, no Amianto Crisotila, tivemos audiências públicas nas Adins sobre o Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, teve toda essa discussão entre ambientalistas e ruralistas que demonstra mais uma vez e corrobora essa complexidade do direito ambiental na era do antropoceno, na sociedade contemporânea. Então, temos o juiz que faz inspeções judiciais, então, por exemplo, quando eu estava em Taituba, eu fiz inspeções judiciais, fui à aldeia, havia um pleito para saneamento básico, fui lá ver as condições, mas o juiz não é mais aquele isolado, ele pode e deve sair do seu gabinete para verificar a realidade concreta, ali se tratava do direito à saúde, por exemplo, saneamento básico, porque não ter saneamento básico vai levar à doença, então havia poucos índios daquela etnia e aí poderiam ser dizimados e estaria consumada a destruição sociocultural, então a responsabilidade ambiental, seja administrativa, seja cível, seja a criminal, ela tem também um aspecto preventivo e o juiz tem o caráter pedagógico no neoconstitucionalismo de ser um professor. E agora, nós vamos à nossa terceira pergunta. Em que medida é possível a intervenção judicial em políticas públicas para a garantia da preservação ambiental? Pois é, Beatriz, mais uma pergunta aberta e complementar a tudo que a gente vai falando aqui, né? E como é que, se o juiz não tem legitimidade aurida do voto, a legitimidade dele vem da aprovação no concurso para os juízes de primeiro grau e os desembargadores que eram juízes, pode ser o quinto constitucional ou os ministros que têm os requisitos de nomeação na Constituição, mas ele nunca é votado, né? No máximo, o voto ali é escolhido pelo presidente, por exemplo, aqui pelo Supremo, o voto dos senadores por ocasião da sabatina, mas não é indicado pelos senadores. O fato é, ele não tem legitimidade aurida do voto. Isso é certo, pelo menos de maneira direta e imediata, né? Tem a legitimidade extraída da Constituição e essa legitimidade tem que se manifestar a cada decisão com a fundamentação, com a explicação das razões que o levaram a decidir daquela maneira, o que é a persuasão racional ou livre convencimento motivado do juiz. Então, em que medida? Quais são os limites e balizas para que nós não tenhamos um governo dos juízes? A medida, a regra de ouro é essa que eu fiz referência a pouco. O poder judiciário não governa, mas impede o desgoverno. Ele impede que políticas públicas que violem a Constituição possam prevalecer. Nesse sentido, nós temos dois precedentes do STF que discorrem um pouco sobre essa questão da possibilidade excepcional de intervenção do poder judiciário em políticas públicas realizadas por aqueles que detêm a legitimidade aurida do voto, da vontade popular. E aí, nós temos dois julgados paradigmáticos que eu quero trazer para vocês. a DPF argüição de preceito fundamental 45 e a argüição de descumprimento de preceito fundamental 347 que fala sobre o meio ambiente artificial. Na argüição de descumprimento de preceito fundamental 45, o que disse o Supremo estabelecendo essas balizas, esses nortes que trabalham muito com o princípio da proteção da confiança que é a vertente subjetiva da segurança jurídica. Que balizas são essas? encargos estabelecidos como mandatórios pela Constituição, como ao meio ambiente invariante e axiológica, perspectiva substancialista. Aqui são consensos já realizados pela sociedade. Esses encargos não podem ser mal feridos por puras razões de pragmatismo governamental. É claro que um conceito básico da economia é que nossas necessidades são infinitas e os nossos recursos são finitos. mas, ainda assim, encargos mandatórios, em especial direitos sociais, por exemplo, o meio ambiente do trabalho ou direitos de terceira dimensão, o meio ambiente natural, o meio ambiente cultural, eles não podem ser destruídos por meras razões de impossibilidade orçamentária. é preciso que o poder público ele segui a partir do que estabelecido na Constituição. Então, há esse diálogo de necessidades impostas pela Constituição e aqui o principal é a garantia do macro bem ambiental e equilíbrio ecológico a partir da adequada interação física, química e biológica dos recursos ou fatores ambientais são os micro bens ambientais, também social, cultural e urbanística essa interação. Então, esse diálogo não pode ser mal ferido pelo poder público porque não há poder absoluto, todo poder ele se submete à Constituição e quem interpreta a Constituição quem concretiza é o poder judiciário representando o seu guardião em última escala o Supremo Tribunal Federal. Então, essas normas constitucionais assim como a realidade ambiental elas são principiológicas, elas às vezes têm baixa densidade normativa e quem vai criar o direito nesse caso concreto a partir de uma função construtivista e concretizadora do intérprete é o poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, no que se refere aos presídios brasileiros. Nós temos a DPF 347 que julgou inconstitucional a situação, o estado de coisas é inconstitucional. pela primeira vez o STF julgando uma coisa inconstitucional não uma norma um fato que é a situação dos presídios brasileiros. Isso nada mais é que o meio ambiente artificial. Lá o Supremo disse para que os poderes saiam da letargia muitas vezes o que se vê dentro dos muros do presídio não gera votos e aí não há política governamental para corrigir essa equação econômica financeira já que o preso tem garantido todos os direitos referentes à sua dignidade humana condições de existência e qualidade de vida dessa existência naquele ambiente que está. Eu já visitei presídios e havia uma série de doenças a alimentação às vezes era contaminada muito calor então ele não tem condições de existência e qualidade de vida dessa existência. Prisão não é tortura prisão é encarceramento atende a sinalidade de prevenção geral prevenção especial então tudo isso deve ser considerado e aí o Supremo ele colocou uma baliza para o Poder Judiciário não governar não é o Supremo que ia dizer como resolver isso ele apenas determinou a liberação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional para que sejam atendidas as necessidades a partir das prioridades das necessidades estabelecidas pelo Poder Público então o Supremo Tribunal e o Poder Judiciário em geral eles têm esse condão de não governar de impedir tão somente o desgoverno ou seja se há uma inação porque o processo majoritário não vai conduzir a realização de melhoria naquela situação por exemplo os presídios que não geram voto outra situação que é muito problemática é o saneamento básico que leva muitos anos para se fazer as obras e ele se descola um pouco do tempo eleitoral aí nós temos problemas de tratamento de água de saneamento básico porque eles não são vistos como uma obra como uma estrada e aí não tem dividendos eleitorais por causa disso então cabe a Corte Constitucional nessas hipóteses impedir o desgoverno porque o direito à saúde o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado considerado do ponto de vista holístico natural artificial cultural do trabalho e até o meio ambiente digital que não está na DIN 3540 é um encargo político mandatório sobre o qual o poder público não pode se exonerar então no que se refere a essa questão de tutela judicial dos direitos ambientais o poder judiciário ele tem uma função difícil de buscar um consenso mínimo possível dentro do dissenso a ideia procedimentalista como a sociedade é complexa plural pós-industrial naturalmente direcionada a conflagração a discussão a gente vê muito isso no Brasil atual a polarização ideológica o Supremo Tribunal Federal poder judiciário ele não pode se converter naquele que vai governar porque ele não tem legitimidade a orida do voto mas a judicialização da política é natural no paradigma vigente o que não é possível sob nenhuma medida é que isso se converta em uma politização da justiça e esse consequencialismo que eu fiz referência para vocês ele também vai existir no que se refere a proteção internacional do meio ambiente o dano ambiental não conhece fronteiras então ele torna o que já é complexo ainda mais complexo então por exemplo uma destruição da Amazônia aqui pode causar derretimento de calotas polares de geleiras no outro lado do planeta aquecimento global várias áreas alagadas uma chuva ácida no país pode ser decorrente da poluição em outro país por isso há uma relevância muito grande do direito internacional de proteção ao meio ambiente isso fica muito claro com as COP a COP 21 a mais famosa gerando o acordo de Paris e aí o juiz quando é consequencialista ele vê isso e vê também o direito convencional então há o controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade uma justiça multinível então por exemplo a corte interamericana de direitos humanos o Brasil infelizmente já sofreu várias condenações caso Ximenez Lopes caso Escher mais recentemente o caso do trabalho escravo na fazenda Brasil Verde o que a gente tem ali o Brasil acabou condenado na corte interamericana de direitos humanos por trabalho escravo violação ao meio ambiente natural meio ambiente do trabalho a gente vê isso muito interligado aquele que desmata explora trabalho escravo explora grilagem explora pobreza da região por isso a equidade social ela é tão ligada também ao desenvolvimento sustentável então é muito interligado essa violação dos direitos das várias espécies de meio ambiente com isso com essa apresentação da complexidade não oferecendo um ponto de chegada mas oferecendo um ponto de partida nós esperamos incentivar e gerar a reflexão para a necessidade de uma maior sustentabilidade e para chamar a atenção da complexidade da dificuldade do poder judiciário se desincumbir do ônus que a constituição lhe impigiu vamos a um resumo então final da aula agora nós pudemos falar um pouco sobre o papel do poder judiciário na concretização das promessas constitucionais e também das promessas contidas nos tratados internacionais as leis internas sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado quando o juiz pode atuar como com que premissas com que bases dentro desse modelo que superou a lógica formal e foi para a lógica do razoável como nós devemos agir como teremos segurança jurídica com a valorização dos precedentes que tem que ter nortes adequados de decisão para ter a proteção da confiança a parte subjetiva da segurança jurídica uma previsibilidade das decisões que não olha só retrospectivamente olha também perspectivamente para o futuro para o porvir com uma função pedagógica e essa função pedagógica essa atuação no direito ambiental invariavelmente ela vai passar por intervenções em políticas públicas essas intervenções elas são muito complexas são a judicialização da política que não pode levar a politização da justiça por isso o judiciário ele não vai governar ele simplesmente vai impedir um desgoverno calcado em inconstitucionalidades ele vai salvaguardar os valores fundamentais e substanciais estabelecidos no consenso que fundou a nossa constituição de 88 e vai fazer isso a partir do procedimentalismo a partir dos procedimentos estabelecidos na constituição como por exemplo ação direta de inconstitucionalidade com causa de pedir aberta criando o direito a partir da interpretação e aplicação da constituição com essa função construtivista e concretizadora então falamos sobre o dano ambiental privado o dano ambiental público falamos sobre a possibilidade do juiz buscar a solução autocomposta e também a solução heterocomposta que é aquela imposta dessa maneira se descortina o papel do poder judiciário dentro de uma democracia e de forma contramajoritária respeitando os direitos de minorias garantir assegurar proteger e defender esse direito dotado de estatura constitucional máxima porque sem ele sem o equilíbrio ecológico corremos o risco de perder a única casa que temos as condições de existência e qualidade de vida da existência na nossa breve passagem aqui por esse planeta Terra queridos telespectadores da TV Justiça então muito obrigado pela paciência com que me ouviram ao longo dessa aula de número 3 e até a próxima aula ficou com dúvidas? então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar